O empreender tem que fazer parte do dia a dia do empresariado. Nas pequenas coisas, nas atividades cotidianas, é possível empreender, transformar e inovar. A mentalidade empreendedora e a mentalidade inovadora das pessoas é o que vai nos proporcionar sair desse círculo vicioso dessa crise, acho que é fundamental. Serve de apoio, de impulso, às vezes serve um pouco de conforto, que a gente fica de longe naquela angústia do tipo de problema que a gente vive, mas a gente sabe que toda startup passa pelo mesmo tipo de desafio. Eu acho que as dicas dos jovens empreendedores são sempre muito úteis. Eles falaram na perseverança, falaram na sorte, e nós discutimos também a inovação durante a recessão, como inovar mesmo em períodos de restrições de recursos. Eu sou muito envolvido em todos os departamentos dentro da minha empresa, e cada dia pessoas melhores, então isso que eu acho que é o segredo. Estar junto com outras pessoas que mostram como eles conseguiram chegar lá, é um grande aprendizado para a gente. Empreender no Brasil é a única solução, não é a melhor, é a única. Não temos outra opção, temos que empreender, temos que inovar, temos que criar. Não adianta ficarmos falando em crise e ficarmos reclamando do governo, da burocracia. Temos que arregaçar a manga e trabalhar. É isso que esse grupo está fazendo. Trazer inovação, trazer a cultura daquilo que realmente é diferente do que está no caminho normal. Eu acho que isso só o empreendedor consegue tirar da caixa, consegue criar e fazer diferente. Toda crise, toda potencial crise é um momento de oportunidade. Então esse é o momento de se tomar coragem de realizar, pelo menos os planos. Se não for lançar agora, faça um plano, escreva no papel os seus objetivos e cumpra isso ao longo do tempo. Você tem algum tempo agora para planejar, para tomar um fôlego e empreender? Esse é o momento certo da gente aproveitar, farejar novos negócios e realizar esses negócios nos próximos meses. A ideia é mostrar o caminho dos empreendedores, o passo a passo do que os outros fizeram para chegar no estrelato, para eles terem sucesso, para que os outros olhem como se fosse um baseline e comparassem. Opa, eu tenho um caminho ótimo para poder seguir. Ele fez isso, eu também posso fazer isso. Ele passou por essa dificuldade, eu estou passando. O que eu preciso fazer para resolver? A resposta vem por essa troca de experiência.